É a incorporação desses países para fazer pesquisas científicas do universo. Entendi. Qualquer um pode fazer esse tipo de visitação ou não, Regis? Antes da pandemia, tinha algumas datas disponíveis para visita ao público. Calma aí, calma aí, volta isso. O que você está fazendo ali deitado? É no médico que você foi ou foi no observatório? Isso aí é na policlínica. Eu cheguei na base ali, a base fica a 2.600 metros, né? E eu tive que fazer ali batimentos cardíacos, pressão, oxigenação, para poder fazer a visita do Complexo 2, que fica acima de 5.000 metros de altitude. Então, fiz uma bateria de exames, assinei um formulário de responsabilidade para eles liberarem a minha visita nos telescópios. Então, tem uma certa dificuldade. Tem que fazer toda uma preparação física para você chegar até lá. Então, não é só ir lá, o cara vai passear como se estivesse indo no shopping. Mas não, para eu não assistir... Assisti não, conhecer o universo todo, você precisa se preparar antes. Sim, não uma preparação física específica, mas você tem que estar bem de saúde para poder submeter a esse clima de altitude elevada. E antes, você estava falando que antes da pandemia era possível visitar, qualquer um podia visitar. Depois da pandemia isso mudou? Sim, algumas universidades, escolas poderiam fazer a visita agendada, com tempo de antecedência, mas agora eles cortaram justamente por causa da pandemia e eles ainda não reativaram o centro de visita novamente. Então, por enquanto, ninguém consegue, a não ser o pessoal que trabalha lá dentro. Agora, a pessoa podia, vamos lá, podia ir para o Nordeste, aproveitar as férias, na praia. Não, foi para o Atacama, nessa altura, com dificuldade até para respirar. E valeu a pena mesmo assim, Regis? Muito a pena, Anny. Você vai ver nas imagens, é incrível. Parece que eu estava em um filme científico. É maravilhoso. Então, conta para a gente, o que você pôde observar dentro desse projeto Alma? Acompanhado do engenheiro e astrônomo Danilo, a gente iniciou, depois da base, a gente iniciou a subida lá para as antenas. Então, a gente chegou no complexo de antena com oxigênio, né? É obrigatório o uso de oxigênio para fazer a caminhada ali nas antenas, porque a gente está ali em uma altitude de 5 mil metros. Regis, você tem alguma ideia de quanto custa essas antenas? Quanto custa toda essa estrutura? João, o projeto Alma está orçado em mais de 1 bilhão e meio de dólares. Meu Deus. Sim, é um projeto bilionário, né? A gente pode falar bilionário, que contém 66 antenas, né? Então, cada antena dessa, é claro que ela tem um valor específico ali, mas cada antena dessa tem dentro 10 sensores e cada sensor custa mais de 1 milhão de reais. E são todas, são de países diferentes? Quem banca esse esquema todo? 21 países, né? São países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Taiwan e o Chile como contribuição. Então, o Chile, ele cedeu o local e ele é o contribuidor do projeto Alma. O Brasil também participa desse projeto? Infelizmente, não. Parece que já participou uma época, mas não está mais dentro do projeto. E por que que no Chile, tem algum motivo eles montarem essa base no Chile? Sim, quando a gente fala de astronomia, a gente precisa, é observação, nada mais é que observação, né? E um dos grandes inimigos da astronomia é o oxigênio. Então, quanto menos oxigênio, melhor para observar o céu. Então, eles escolheram o deserto do Atacama justamente por ser um ambiente seco e alto. E longe também de grandes metrópoles, acredito eu também. Exatamente. Chocaluz. Exatamente. Mas aí a gente vai falar daqui a pouco uma curiosidade muito interessante aí. Ah, é? Sim. E aí, ali você entrando, então? Com oxigênio nas costas? Exato. A gente só podia fazer a caminhada do lado externo com oxigênio, obrigatório. Este local que a gente entrou é uma sala oxigenada, João. Então, assim que a gente entra, a gente pode retirar o oxigênio para conhecer a sala e o supercomputador do Alma. Então, nesta sala fica o supercomputador do Alma que controla todas as antenas, todos os telescópios e toda a rede mundial de telescópios. E aí, como é que funciona? Vocês entraram. Ali que você consegue ver tudo que esses... Ali onde ficam os telescópios? Qual que é a função da antena, do telescópio nisso tudo? Porque para você conseguir ver o que está fora do planeta Terra, você precisa do telescópio, precisa da antena. Qual que é a necessidade de cada um desses objetos aí? O rádio... Na verdade, esta é uma tecnologia moderna, é o radiotelescópio, né? O radiotelescópio, ele é diferente da astronomia clássica. Astronomia clássica, para exemplificar, a cortina de observação seria só três meses durante o ano. Na astronomia moderna, que é o Projeto Alma, as antenas, os telescópios podem funcionar 24 horas por dia. Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa visita foi que os telescópios, os radiotelescópios, eles funcionam durante o dia. Durante... Sim, a luz solar não é um problema. Então, isso foi... Para observar. Isso foi impressionante. Eles estão funcionando ali 24 horas por dia. 24 horas. Então, não interfere. Você pode fazer observação tanto durante o dia como durante a noite. Tanto durante o dia quanto durante a noite. Isso daí que é o radiotelescópio? Não. Eu tive a sorte, João. Eu cheguei no centro para visitar os laboratórios e tinha acabado de chegar um sensor de uma das antenas. Este sensor estava vindo de Taiwan. Foi construído em Taiwan. Então, ele chegou ali para o engenheiro fazer a manutenção antes de acoplar ele dentro da antena. Lembrando que o que eu tinha acabado de falar, cada antena, cada telescópio, possui dez sensores deste que vocês estão vendo nas imagens. Você ficou quanto tempo no observatório? A gente ficou quatro horas no observatório na parte alta e um dia todo ali em todo o complexo. A gente visitou também a oficina do Projeto Alma. Olha o tamanho do galpão que eles fazem a manutenção dos telescópios. É gigante. Você se sente uma formiguinha ali dentro. E a gente teve... Eu tive a oportunidade de falar com o mecânico, então ele... E eu achando que o sensor era o telescópio. Olha o tamanho do brinquedo. Isso é o telescópio, né? Um telescópio. E sabe quantos quilos ele pesa, João? Pesa cem toneladas cada telescópio. Achei que o telescópio... Nesse caso diz que tamanho é documento, nesse caso tamanho é documento sim, porque olha o tamanho desse negócio para ser eficiente, né? Exato. E cada caminhão que transporta os radiotelescópios para a base também pesam cem toneladas. Nossa! Então, cada transporte, eles estão transportando aí 200 toneladas. E cada caminhão que transporta os radiotelescópios...